E aí, Noia Liars, tudo bem? Que é o Walter, sim, ele mesmo. Bem, esse vídeo aqui você pode perceber que é um formato diferente, né? Estou usando o microfone e usando a webcam. Por que, Walter? Porque vou reagir a um vídeo de um camarada que está passando por necessidade. Um pedido de socorro parte 2. Não tô de brincadeira. Bem, pra quem não sabe, temos o nosso colega Gamer Liar, né? Que entrou no YouTube, pediu ajuda e ganhou uma grana boa pra ficar em casa jogando Fortnite. Eu não posso falar muito sobre isso porque o advogado dele entrou em contato comigo. Foda-se. Tudo bem. Tem um camarada aí, né? Que também está passando por necessidades, né? Está passando por perrengues. E veio, né? No YouTube pedir ajuda. Quem me indicou esse vídeo foi um inscrito que mandou o link, eu assisti. E bem, gostaria que vocês reagissem comigo esse vídeo. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Primeiramente, né? Brindaremos. Brindaremos. E aí? Você já é um Noia Liar? Um Coaching Liar? Um Gamer Liar? Um Paçoca Liner? É? Um Out Liar? Um Pastor Liar? O que você é Liar? Hã? Tudo bem, então. Ai, sem mais delongas, vamos ao vídeo, tá? O vídeo em questão é desse camarada aqui, tá? Eu acho que poucas pessoas estão sabendo sobre isso. Um inscrito achou e me enviou, tá bom? Vamos assistir. Vamos lá. É, meus amigos, a gente ter um sonho hoje em dia custa muito caro, sabe? E acreditar que esse sonho pode estar certo pode se tornar mais caro ainda, né? É. Eu sempre busquei ter um canal no YouTube, sempre busquei ter uma comunidade, sabe? Dentro da internet de, sei lá, me expor de alguma forma, de trocar uma ideia com aquela galera em massa, sabe? De tentar fazer uma live cheia de gente. Mas ultimamente eu não estou dando muito certo com isso, tá, gente? Me desculpe. Não, peraí. Bom, sim. E daí? Como eu já dizia, Chiquinha. É brincadeira, tá? Senão vocês vão me chamar de uma pessoa muito insensível. Pessoal, presta atenção, cara. É muito sério isso, tá? A gente brinca aqui. A gente brinca, mas é muito sério. Então, eu vou... Primeira coisa que vocês têm que entender. Duas coisas que eu quero falar aqui. Duas. Rapidinho. Deixa eu voltar até voltar aqui, ó. Perceba. É a mesma estrutura do vídeo do nosso colega Gamer Liar, não é? Ele no quarto, chorando, né? Dizendo que quer alcançar o sonho dele. E que está passando por perrengues. Ainda a gente não chegou nessa parte. Perceba que é a mesma estrutura. É a mesma coisa. Ah, Valter, você é muito insensível. Não. Talvez ele viu o vídeo do nosso colega Gamer Liar, viu que ele ganhou uma grana boa e quis replicar. Ou será que eu posso estar enganado? Hã? Será que eu posso estar enganado? Posso estar enganado, tá? Essa é a primeira coisa, eu vou se reparar. Segunda coisa. Cara, presta bem atenção que eu vou te falar aqui, mano. Se você tem um sonho de ser youtuber, de ser influencer digital, agora que eu posso voltar. Se você tem um sonho de ser youtuber, ser influencer digital, você tem um sonho de comprar um carro, um sonho de ter uma casa, um sonho de, sei lá, de conquistar uma pessoa, de casar, de ter uma esposa, de ter um marido, um sonho de deixar de ser corno, sacou? Se você tem algum tipo de sonho, uma conquista a ser alcançado, se você tem isso na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É colocar os dois pés dentro da sua realidade. Pra você alcançar o que você quer na vida, a primeira coisa que você tem que fazer é pôr os dois pés dentro da sua realidade. Não é da minha, não é da outra, é da sua realidade. Qual é a sua realidade? Como você está vivendo? Tá, você tem um sonho, então, de alcançar um, sei lá, de ter uma casa própria. Qual é a sua realidade hoje? A sua realidade hoje te dá a possibilidade de conquistar uma casa, de comprar uma casa? Se for não, você vai ter que correr atrás pra alcançar esse sonho. Fazendo uma segunda fonte de renda, fazendo uma reserva de emergência, criando a sua planilha de controle de gastos, uma planilha de despesas pessoais, né? Pra você ter o controle das suas finanças pessoais. Então, você tem que se organizar pra chegar no futuro e conquistar essa casa. Porque nada vem do dia pra noite, certo? Certo. Se você tem um sonho de ser youtuber, por exemplo, você vai trabalhar, enquanto esse sonho não alcança, você tem que fazer coisas em paralelo. Você não pode ficar parado, entende? Então, vou repetir. Se você tem algum sonho na vida, a primeira coisa que você tem que fazer é pôr os dois pés dentro da realidade. E mais uma coisa que eu tenho pra falar aqui. Tá tudo certo ajudar as pessoas, tá? A gente tem que ajudar mesmo. Pessoa que tá passando necessidade, passando perigo, temos que ajudar. Só que você tem que entender uma coisa. Antes de ajudar alguém, entenda por que essa pessoa se colocou nessa situação. Isso é agir com racionalidade. Tá? Não tô dizendo pra você não ajudar. Tô dizendo pra você refletir e pensar antes de agir. Porque muita gente age por impulso, né? Age com a emoção. Não age com a emoção. Age com a razão. Esse é um dos segredos do sucesso. Agir com a razão. Entende? Então, entenda. Por que raios essa pessoa se colocou nessa situação? O que tá acontecendo? Entende? É tipo isso. Mas vamos continuar. Eu já tentei de tudo aqui no meu canal. Pra fazer o canal hypar. Pro canal pegar mais visualização. Pra gente conseguir entregar mais. Né? Eu tento fazer um conteúdo legal. Eu tento ser o mais próximo possível ali da realidade. Tento ajudar todo mundo dentro da minha comunidade da melhor forma possível. Todo mundo que chega até mim ali. Eu tento resolver o problema dela da melhor forma possível. Lógico que eu não sou nenhum deus pra conseguir resolver o problema de todo mundo. Mas eu tento da melhor forma possível. E eu sei que você que tá vendo esse vídeo vai falar assim. Poxa, Renda. Mas o que que tá acontecendo? É. Né? Essa é uma pergunta que vai ter no início desse vídeo. Principalmente pra eu tá meio chorando. E antes de eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Eu tenho que te explicar o que que levou a acontecer isso. Tá, galera? Vocês tão com o saco pra ver esse vídeo? Ou vocês querem que eu resumo? Hã? Não, vamos ver mais um pedaço. Eu, alguns anos atrás. O que que acontece com quem estuda muito, mas não ganha dinheiro? O que que acontece? O que que acontece? Caralho! O que faz? Eu aceito uma proposta muito boa de serviço que ia mudar a minha vida. Olha só. Era um emprego fechado, né? E a pessoa me fez uma proposta muito boa. Tipo, de ganhar 4, 5 mil por mês, sabe? Aí, naquele tempo, galera, eu tava com o meu canal do YouTube começando um crescimento legal, sabe? Tava emplacando. Tava no momento de eu crescer, sabe? Juntamente com meus amigos que cresceram muito de lá pra cá. Mas não deu muito certo. Aí, eu fui trabalhar com essa pessoa, né? Acreditando que... Vou deixar meu canal, mas 5 mil reais por mês ali, 4 mil por mês. Nossa, é uma proposta muito boa. Só que o problema, galera, é que a proposta, ela entrou num declive muito grande. Porque eu tinha que trabalhar cerca de 7 meses recebendo 1 mil reais por mês. E eu acredito que todos vocês que estão vendo esse vídeo sabem que mil reais por mês não paga as contas de uma pessoa que tem dois meninos, né? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele arrumou um emprego pra ganhar 4, 5 mil, mas nos 7 primeiros meses ele só ganhava mil? Que tipo de emprego é esse? Mil reais? Menos de um salário mínimo? Como assim? Que tipo de emprego é esse? Por isso que eu tô falando. Pensem bem antes de te ajudar alguém. Bem casado. Hoje o anuguel da minha casa é 850 reais. E aí nessa época eu acreditei nesse negócio, achei que ia dar muito certo, né? Porque ele é uma pessoa assim que eu confiava muito, o dono da empresa. Já tive muitas coisas com ele, ele sempre me pagou direito, sabe? Mil reais. Então eu acreditei nessa proposta. E fui trabalhar com esse cara recebendo mil reais por mês. Né? E com isso, galera, eu deixei acumular muitas dívidas. É, eu peguei dinheiro emprestado pra segurar esses 6 meses que eu não tava recebendo só mil reais. Minha esposa pegou o cartão dela e tal. É. E nisso acumulou, cara. Foi só acumulando. Mas eu falei assim, não. No final dos 6 meses a empresa abre e ele vai me pagar o valor. Eu corro atrás e pago tudo, né? Esse é o problema, né, cara? Esse é o problema das pessoas. Os confiam demais. Por isso que eu falo, não confie em ninguém, pô. Todo mundo te odeia, cara. Esse é o exemplo. Todo mundo te odeia, cara. Como é que você vai entrar numa empresa... A empresa vai falar assim pra você. Não sei que porra de empresa é essa, ó. Daqui... Você vai trabalhar pra mim, eu vou te pagar mil reais. Mas daqui 6, 7 meses a gente vai abrir... Eu não entendi. Vai abrir uma outra empresa, não sei. E aí eu vou te pagar 5 vezes mais. 5 mil reais. Topa? Cara, não existe isso, velho. Você foi muito ingênuo, velho, de acreditar numa porra dessa. E nisso você foi deixando acumular dívidas, né? Pegando empréstimo. Meu irmão, velho. Meu irmão, cara. Olha pra sua cara, bicho. Você já é velho, mano. Como é que você cai numa porra dessa? Como é que você cai nisso, velho? Visão minha. Era visão minha pra resolver o problema, né? Eu acreditei que isso dá certo. Foi vivendo acreditar. Ah, ah. Tá testando o microfone. Aí passou, galera, esses 6 meses. Aí veio a notícia bomba, né? A empresa saiu de... A empresa, galera, ela vendia quando foi fechada cerca de 200... Era um supermercado, galera. A empresa foi fechada, que ele comprou, né? Ela vendia cerca de, se eu não me engano, de 200 mil. E depois que eu reformei a empresa, ela passou a vender 430 mil. Que é um supermercado, a gente reformou ele e passou a vender 430 mil por mês. Aí no primeiro mês, galera, ele ia começar a me pagar o dinheiro certo. E ele falou comigo que não tinha condição de me manter na empresa, cara. Puxa vida. Desculpa. Me desculpe. Me desculpa, por favor. Mano do céu. Eu sei que a gente não pode rir da desgraça dos outros. Mas, cara... Não é só você. Muita gente cai, mano. Acreditar, velho. Em coisas mirabolantes, sabe? Cara, hoje, pra você ganhar um salário de 5 mil, mano... Mano, nem cara formado ganha 5 mil reais, velho. Você tá entendendo, cara? Você... Velho, se você se dispõe a entrar numa empresa pra ganhar mil reais, na expectativa que daqui poucos meses, 6, 7 meses, você comece a ganhar 5 mil, mano... Meu irmão, o que você tá fazendo, cara? Sabe? Você tá errado, velho. Você não pode confiar nisso. Se no primeiro mês você ganhou mil, no segundo mês você ganhou mil... Não, mas aí o seu chefe... Não, pera aí. Calma aí. Calma aí. Daqui 6 meses, 7 meses eu vou... Vamos aumentar seu salário. Calma, cara. Não existe isso. Se no seu primeiro mês, segundo mês, você tá ganhando um salário de merda... O que você tem que fazer é tocar um foda-se e vazar fora, mano. Você tá entendendo? É isso que todo mundo tem que fazer. Se você tá num emprego de merda... Você, se você me assiste, qualquer pessoa... Tá num emprego de merda... E tá na expectativa de uma promessa de um supervisor, de um patrão, de um coordenador... Te dizendo que vai te aumentar de carga, vai aumentar você de função... Cara, esquece, mano. Não vai, velho. Não fique na expectativa. Não fique com o rabo preso numa empresa esperando crescer lá na frente, velho. Não é assim que funciona, cara. Não espere por promessas. Trabalhe na empresa, ganhe o seu salário e não crie expectativas. Esse é o segredo. Não crie expectativas. Se você tá passando um perrengue, tipo, o seu salário não tá dando... Cara, vai fazer uma segunda fonte de renda, vai fazer alguma coisa, cara. Agora, você ficar na expectativa de uma promessa falsa de um supervisor, de um superior... Mano, isso aí é um tiro no pé, cara. Isso não acontece. Por quê? Porque todo mundo te odeia, cara. Isso veio à tona, galera. É como uma bomba pra mim. Você imagina o seguinte. Um cara... Claro. ...com dois filhos... Cheio de dívida, né? Com meus cartões. Mano, eu recebo ligação o dia inteiro me cobrando, bicho. É o dia inteiro, cara. É, meu velho. Bem-vindo ao mundo real. 0,30, 0,11, né? Tô ligado. Empresa de cartão, empresa de cartão, empresa de cartão. Me cobrando o dia inteiro. Eu tô numa pressão aqui em casa que vocês nem imaginam. Claro que sim. Eu sei que você que tá vendo esse vídeo vai falar assim. Poxa renda, o que tá acontecendo com você? Não sei o quê. Como é que você deixou gente? É o que eu falo. Acreditei num negócio que eu acho que ia dar certo. Eu acreditei naquela palavra, vai dar certo, entendeu? Ia ser muito bom pra minha família. 5 mil reais ali por mês, 4 mil por mês. Olha o tanto que eu poderia fazer por eles. Verdade. Eu abonodei o meu canal, que tava dando certo. Né? Por uma coisa que eu achei que ia dar mais certo e desandou tudo. Aí, mano, de lá pra cá, as coisas só tão afundando. Entendeu? Eu deixei o... Aí, galera, depois que ele me mandou embora, né? Chegou lá. Ah, bom acertar com você. Ele acertou um valor lá, que ele achou que era justo, né? Mas aí você para pra ver, né? Com o parado ao que ele tinha me prometido, sem nada. Nossa, caramba. Puta que pariu, velho. Eu tenho que assinar o YouTube pré-mês, cara. Vai. Aí, galera, depois disso, eu fui pra rua. Estou cheio de conta pra pagar. Estou cheio de dívida, de cartão. Não estou conseguindo me virar mais, porque eu tenho que ficar pegando o dinheiro do mês pra pagar o mês passado e pegar emprestado pra repagar o amigo meu que eu peguei emprestado. E isso está virando a bola de neve todos os dias, entendeu? Sim. Aí eu voltei a trabalhar fichado. Comecei num outro supermercado. Aí eles tinham me colocado lá de líder. E aí eles me tiram também, porque me subiram pra encarregado, me pagando como normal, como, né? Um funcionário comum. Nossa, mano. Você caiu... Meu irmão, velho. O cara caiu duas vezes. Caiu de novo, mano. De novo. Ele tomou ré no primeiro emprego, arrumou o segundo emprego, com a falsa promessa e caiu de novo. Mano, aí você está pedindo, né, velho? Desculpa, cara. Estava R$1.500 por mês e não estava dando certo, galera. Aí na hora que eu fui lá e falei... R$1.500 por mês, cara. Falei com eles, mas eu já estou aqui trabalhando de encarregado. E eles, não, não sei o quê. Aí eles me mandaram embora também, galera. Aí eu acabei voltando pra internet. Voltei aqui pro meu canal, né? Essa parte vocês têm que entender. Só que subir um canal hoje em dia é muito difícil. É. Por mais que a gente tenta, tenta, tenta... Hoje em dia na internet é bem difícil você subir qualquer coisa, né? E acaba que esse aqui é o meu sonho, galera. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do YouTube. Eu gosto muito de criar vídeos pra galera, criar conteúdo, gente. Eu também. Quem conhece o Renda aqui sabe que eu sou jogador de MMO. Eu gosto muito quando lança um jogo cripto, que lança um jogo que seja MMO, que é uma coisa desse gênero, sabe? Eu gosto de trazer o Dr. Royal, eu gosto de trazer várias coisas pro canal voltada a ensinar, sabe? Certo. É sempre o meu foco nesse canal, foi sempre tentar ajudar alguém. Você pode ver que 90% aí eu acredito que quase todo o meu conteúdo do meu canal é grátis, entendeu? É muito raro o conteúdo que eu não trago aqui que seja grátis. E com isso eu perco muitas parcerias, gente. Muita parceria fecha com o jogo pago, né? E acaba que a gente não tem parceria quase nenhuma com o canal, né? E eu não tenho dinheiro pra me sustentar direito. Eu não tô conseguindo pagar as contas no mês só com o meu canal. Cara, presta atenção agora. E eu cheguei num caso, galera, que o problema não é nem o meu canal em si. O problema é as contas que eu já tenho acumulado. O problema não é eu pagar um mês certo. O problema é o que eu tô devendo que eu não consigo pagar. Eu tenho tanta conta pra pagar, gente, que vocês não têm noção. Né? E eu só tô gravando esse vídeo aqui, galera, exatamente pra avisar vocês aí do canal. E eu não sei o que que eu faço, pra falar a verdade. Não sei se eu desisto do meu sonho, que é ter meu canal. Não precisa. Tento outras coisas, não sei. Eu tenho que procurar agora pra ver o que que eu vou conseguir fazer. Porque eu já tô tentando de tudo, galera. Mas eu ainda vou achar uma solução que vai resolver o problema do meu. Entendeu? Eu fechei uma parceria legal agora com o Ragnarok, né? A gente vai ganhar muita coisa no jogo aí pra ajudar vocês. Mas não sei se eu vou conseguir manter a parceria com o Ragnarok. Meus vídeos de Ragnarok não tá indo tão bem. E tá daquela proposta há muito tempo atrás. Ele é cura um mês, entendeu? E é onde que eu fico complicado. Porque eu acredito que vocês que estão aí, que entendem um pouco de internet, sabem que o YouTube, né? Ele paga mediante de ter você fazer 100 dólares por mês. Hoje eu não faço nem 40. Eu vou deixar na tela aqui só pra vocês verem que não fechou nem 40 dólares hoje no YouTube. Então isso quer dizer que eu não vou receber nada? É simples assim. Se não fecha 100 dólares você não recebe. Então eu vou ficar 100% zerado. Mês passado eu peguei dinheiro emprestado com um amigo meu. Graças a Deus que ele me emprestou o dinheiro. Esse mês eu já tenho que pagar o dinheiro que eu peguei emprestado com ele. Porque o do mês passado... É fora, né? A Spring Suite 11. Seu novo herói com quem... Tá, é o seguinte. Ele tem um sonho. Nossa, o vídeo vai ficar longo, hein? Vou finalizar pelo menos com 21 minutos aqui. Resumindo aqui o cara. O cara tá no perrengue. Tá sem trabalhar. E tem um sonho que o canal dele bombe. Só o canal dele não tá bombando ainda. Ele tá na expectativa que o canal dele cresça. Cara, deixa eu te falar. Você não precisa abandonar o sonho de ser youtuber não, véi. Tá? Você tem que entender, cara, que enquanto o seu sonho não se concretize, você tem que ir fazendo outras coisas por fora pra poder crescer na vida. Crescer. Você não pode deixar que um sonho de ser youtuber te deixe na merda. Você tá entendendo? É isso que acontece. Por exemplo, eu quando tive meu canal, meu canal começou a crescer de uma forma exponencial assim, de alguns meses pra cá. Esse ano, na verdade, né? Hoje eu consigo tirar uns 3 mil no YouTube. Mas assim, cara, demorei 3 anos pra poder monetizar o canal. Entende? Monetizar, sim. Pra dar um up no canal. O que que eu fazia nesse meio termo? Cara, eu ia pra rua vender. Trabalhava de Uber. Ficava na distribuidora. Se você tá passando perrengue, preste atenção, cara. A única saída que você tem, cara, pra poder conquistar dinheiro, conseguir dinheiro, não é vir aqui no YouTube chorar, cara, e dizer que tá passando perrengue, tá? Não é isso aqui. Não é a saída. A saída, mano, é você entrar no YouTube, em vez de ficar jogando, sabe? Em vez de ficar jogando videogame, fazendo live, vai no YouTube e coloca lá. Pesquisa lá sobre vendas nas ruas. Como vender nas ruas. Como ganhar dinheiro nas ruas. Porque a única maneira de você conseguir dinheiro alto, num curto espaço de tempo, é vendendo na rua. Não tem outro caminho. Eu fiz isso. Ah, mas tem que vender na internet. Sim, mas não é tão rápido. Se você sair agora e for pra rua, você já vem com dinheiro no bolso. Eu falo de experiência própria. Experiência própria, tá? Cara, eu fiz séries nas ruas vendendo. Eu fiz séries nas ruas vendendo. Vendendo na rua. Eu fiz séries vendendo na rua. Olha aqui, ó. Ó, eu fiz séries. Tá vendo aqui, ó? Faça dois mil reais em três horas. Duzentos reais em três horas. Aqui, ó, tava no terminal, cara. Ó, se liga. Aqui eu tava no terminal vendendo, mano. Eu fiz séries na rua. Aqui eu ia no terminal e abordava todo mundo aqui que tá aqui, ó. Abordava todo mundo. É um por um. Todo mundo é um compradão em potencial, né? Vamos nessa. 007. Vendendo o Pix. Olha os bombons que eu vendi aqui, ó. Sim, é ele mesmo. Aí, obrigado, viu? Recebi um Pix. Pix é o CPF, tá? Outro aqui, ó. É o 007. Aí, vendendo. 431. 007. Aí, outro pica aqui vendendo. Isso aí. Quer ver o comprovante aqui ou já caiu? Não, cai aqui pra mim, já. Obrigado, viu? Valeu demais. Valeu, obrigado. Não, tem aqui. Aqui, ó. Vendendo na maquininha de cartão. Cinco reais. Debt ou crédito? Pode dizer dez. Debt. Eu vendi aqui, tá? Só faço mais. Tá, aqui, se passou aqui, amendoim, bombom. Olha lá, ó. Isso. Essa aqui era a minha caixinha da Chapeuzinho Vermelho. Essa que tá atrás aqui, ó. Vendi, professora. Passou. Obrigado, meu irmão. Cincão. CPF, tá? Aí, ó. Tanto que eu vendi. Eu vendi pra caralho, porra. Passar o cartão, então? Olha só. Aqui, ó. Zero. Acabou tudo, ó. Eu enchi essa caixinha aqui, ó. De... De... Não, tem uma porra de uma buzina ali. De... Bombom, paçoquinha. Eu fazia kits. Vendia kits de cinco reais. Acabou tudo. Aí, olha só. Se liga. É isso aí. Terminal vende rápido demais. Vou pro carro e a gente faz o balanço lá. Fechou? Vamos lá. Ó, presta atenção. Então, galera, o negócio é o seguinte. Agora são quase uma hora da tarde. Quase uma hora da tarde. Enrolei porque, na verdade... Nossa, meus dentes eram separados, né? Tinha pessoas lá no terminal. Tinha pessoas lá no terminal que não me deixaram entrar no começo. Então, eu tive que ir pra um outro bairro, certo? Vendi lá, muito fraco, assim. Muito fraco entre asas, porque não tinha muitas lojas, né? Assim que eu vendi pra todas as lojas, eu resolvi voltar aqui. O pessoal já tinha ido embora, né? Então, eu continuei vendendo. Ó o bolo de dinheiro na minha mão. Aqui vai ter até alguns vídeos de vendas aí dentro do terminal. E o lucro está aqui, ó. O meu lucro, não é o meu faturamento. O meu lucro está aqui, ó. Tem duzentos reais aqui. Vocês querem que eu conte ou não precisa? Vocês querem que eu conte? Ó, tem duzentos reais aqui, ó. Duzentos reais. Cem reais aqui. Cem reais. Cinquenta reais em cada montinho desse, tá? E o restante, que é do faturamento, no caso, ficou no Pix, no cartão. Então, eu resolvi já mostrar aqui. Não precisava ter que mostrar o print, tá? Mas, de qualquer forma, o dinheiro está aqui. Esse dinheiro que você está vendo na minha mão aqui, ó. Eu fiz ele praticamente três horas. Três horas e pouco, certo? Esse dinheiro que está na minha mão, que vai para o meu bolso, é limpo, é livre. Duzentos reais. Me fala agora. Me fala agora. Quanto que você tem na sua carteira? Quanto que você tem na sua bolsa, colega? Você tem isso aqui na sua bolsa? Não? Pois é. Então, você está perdendo tempo. Porque é o seguinte. Se você quer ter isso aqui na sua bolsa, vá para as ruas. Que nas ruas você consegue. Claro. É um dos caminhos. A não ser que você vá trabalhar por conta própria. Então, perceba, cara. Eu fazia isso, entende? Eu fazia isso. Isso aqui foi o que me salvou. Eu fiz séries nas ruas. Séries vendendo. Olha só, cara. Mil e quinhentos reais e cinco dias vendendo na rua. Tá vendo? Eu fiz séries aqui, ó. Quem quiser acompanhar, tá no YouTube, ó. Duzentos reais livre em duas horas. Sacou, velho? Então, mano. Então, é isso. Não é para você abandonar o seu sonho. Mas se você está passando o perrengue, cara. Se você é uma pessoa que tem saúde. Porque você deve ser uma pessoa que não tem problema. Porque você trabalha no supermercado. Então, você tem saúde. Você fala bem. Você, né? É comunicativo. É forte. Tem força. Cara, vá vender, mano. Eu fazia kits para vender e conseguia o dinheiro. Nisso, em paralelo a isso, eu gravava para o YouTube. À noite. Ah, Walter. Igual, por exemplo. Ah, não tem tempo de gravar para o canal. Desculpa. Cara, eu gravava em tudo quanto é lugar, cara. Quando eu estava lecionando, no meu intervalo, eu ia lá para fora e gravava, assim. Postava. Sabe? Eu não espero o momento certo para gravar para o meu canal. Eu não espero... Pô, engasguei, velho. Eu não espero o momento certo para gravar no meu canal. Eu não espero estar aqui no meu cenário. Não, Walter. Não tem cenário. Bem, eu não espero estar aqui para gravar. Eu gravo lá de casa. Gravo dentro do carro. Se eu estou andando na rua, eu gravo na rua. Se eu estou na minha chácara, eu gravo na chácara. No intervalo das escolas, quando eu lecionava, eu ia lá para a calçada e fazia e gravava olhando para o celular. Ficava gravando. Eu ficava gravando. E postava. Eu nunca parei de postar, independente de onde eu estava. Então, se você quer fazer acontecer, você vai fazer acontecer. Não adianta ficar vinho no YouTube e começar a chorar e pedir doação. Aí, esse cara, só para finalizar o vídeo... Mas cadê o vídeo dele, hein, mano? Ah, eu saí, né? Espera aí. Vídeo. Ai, caramba. Tá, é isso aqui. O canal dele é isso aqui, ó. Ó, esse aqui é o canal dele. Tá vendo? O canal dele, de fato, estava pegando bem. Ó, mil views, mil oitocentas views, mil oitocentas views, mil e tal. Tá vendo? Só que é de games. Certo? Só que não é o suficiente, cara. Se você tá vendo que uma coisa não tá dando certo, vai fazendo coisas em paralelo. Não que você tem que parar, saca? Mas em paralelo é pra você conquistar as duas coisas, cara. Pelo amor de Deus, mano. Aí, você vem aqui no canal dele. De novo. Ó, olha aqui. Aí, se liga. Eu escrevi o seguinte, ó. Eu escrevi no comentário, né? Mano, vai vender nas ruas. Faz um dinheiro nas ruas. Quando eu estava no perrengue, eu fiz isso e me salvou demais. Garanto que você consegue fazer uma grana rápida e poderá sair do perrengue. Aí, o cara escreve aqui pra mim. Na internet é melhor, né? Mas só que não tá dando dinheiro, seu animal. Não tá dando dinheiro, seu animal do caralho. Entendeu? Aí, um mandou 500, outro mandou 100, outro mandou 50, outro mandou 25. 25 euros, hein? 100, 10, 109, 50, 400, 100, 200, tal, tal. Legal que vocês estão ajudando. Se vocês compadeceram sobre isso, né? Muita gente vai vir falar assim. Ah, o Valter é invejoso, o Valter é invejoso. Invejoso é o caralho, pô. Eu tô mostrando que não adianta vir ficar chorando na internet. Virou moda, velho. As pessoas viram na internet. Virou moda, cara. A pessoa vir... Eu sou um fracassado. Eu tenho 30 anos e sou um fracassado. Eu tenho 20 anos e sou um fracasso. E todo mundo me odeia. Sabe? Virou moda, cara. Isso aí, vir se vitimizar na porra da internet. O que vocês estão fazendo, velho? O que vocês estão fazendo, cara? Vocês estão muito carentes. Você quer que as pessoas doem dinheiro pra você? Você quer que as pessoas passem a mão na cabeça de vocês? Que porra é essa, velho? Ah, eu estou... Nossa, eu tenho 30 anos, não tenho emprego, não tenho namorada. Eu sou um corno. Vai se fuder, cara. Levanta a cabeça e vai pra cima. Ninguém tá nem aí pra você não, meu velho. Ninguém não está nem aí pra você, cara. Se não for só com você, com Deus, só com você e com você mesmo, já era, cara. Se você tá passando necessidade, mas prefere ficar em casa tentando alcançar o sonho de ser youtuber ou ser um gamer liar, você vai passar necessidade, vai passar fome, velho. Você tem que ir pra rua vender, mano. Você tem que... Cara, você tem que fazer alguma coisa, vender espetinho, velho. Saca? Você tem que ir pra cima, mano. Não, mas ou rumo a um serviço, sei lá. Mas, porra, velho, CLT também pra você ganhar 1.500 conto, não vira, cara. Você faz 2.000 em uma semana, em duas semanas. Sacou, mano? A questão é, você tem peito pra ir pra encarar a vida? Você tem que ter peito pra encarar a vida, velho. Se você não tiver peito, você não vai. Eu fiz um vídeo esse dia pra trás, um camarada vendendo laranjinha. O cara chegou de Ranger, velho. O cara chegou de Ranger e foi vender laranjinha, mano. Ele deve ter feito lá nada, nada, uns 500 reais ali pra ele, cara. Uma caixa de isopor lotado, lotado de laranjinha. Ele vendeu tudo, cara. Saca? Eu vendendo as ruas, eu fiz 8 mil... Mano, eu fiz 8 mil reais. Em um mês, cara, vendendo as ruas. Não tô de brincadeira, não é mentira. Tem vídeos meus provando aí, cara. Ainda tem gente vindo achando que eu tô mentindo, cara. Puta que pariu, velho. Quando eu falo daquele acervo de cursos que eu oferto aqui, é de fato pra você aprender alguma coisa pra poder ganhar dinheiro também, cara. Saca? Em paralelo do que você tá fazendo. Tudo que você fazer tem que ser em paralelo do que você tá fazendo agora, cara. Sabe, velho? Porque a gente tem que ter duas, três fontes de renda nesse Brasilzão aqui. Senão não vira, cara. Tá entendendo? É isso. Esse é o vídeo de hoje, cara. Espero que... Bem, parece que ele conquistou. Parece que esse cara até conseguiu. Nossa, meia hora de vídeo, mano. Porra, velho. Parece que o cara conquistou, né? Ó, pedindo... Vale a pena investir 50 mil reais na Rafa Fixa? Nesse link você simula o retorno do seu investimento? O tempo todo. Ó, o cara pedindo, falando, agradecendo, né? Olha, que bom que deu certo, né, mano? Que bom, parabéns. Com esse vídeo aqui... Parabéns que deu certo, cara. Mas deixa eu te falar, não fique acomodado e parado no tempo. Eu não te conheço, não sou seu amigo, não sei nada de você. Mas pelo pouco que eu vi de você aqui, eu percebo aqui que você é um cara que cai em discurso barato fácil, não é? É um cara que realmente tem que pôr a mão na consciência e entender que ninguém tá nem aí pra você. E não vai acreditar em discurso barato de ninguém, em promessas falsas. Vai pra cima, vai trabalhar, vai ganhar o seu dinheiro honestamente, vendendo. Porque vendas é o que dá dinheiro. Tudo bem? Então é isso. Mais um vídeo no país vem a seguir. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meia hora de vídeo. Com certeza não tem ninguém me assistindo agora. Então eu posso falar o que eu quiser, né? Bom, sim. E daí? Não, tudo bem. Muito obrigado por tudo. Valeu, pô. Até mais. Brindaremos.